O menina, diga seu nome, eu também te falo meu, eu me chamo seda fina daquele vestido teu, você veste um diabo nas vergonhas rasgadas dessas. É moda? Nunca fumo nisso. Alô gente, vamos que vamos, meu povo, olha com que eu estou aqui, com Dona Anaí, a rainha da internet. Pessoal, vocês podem estar achando que eu estou assim, meia descabelada, meia feia, né? Mas é porque eu estou lá no canil trabalhando, viu? Estou trabalhando, estou dando um duro lá, de ajudante de pedreira, viu? Mãe está aqui de prova para vocês, mãe é testemunha viva. Esse fio, a senhora está muito engraçadinha hoje. Por que a senhora não entra no carro comigo e vai lá para o canil? Isso é uma barata, né? Isso é uma barata? Pisa na barata, machuca, está danada, tenho meu dinheiro para gastar com a namorada. Isso é uma barata? É uma coisa de uma barata, um retrato. É? Parece mais com a senhora. Parece você. Se é eu que faço. A senhora? É. Pois é, pessoal, aí vocês podem falar assim, nossa, hoje a Adriana está feia, mas não é que eu estou feia. Eu estou trabalhando, aí estou um bocadinho esbagaçada, né? Não faz nada, não faz bulufa de nada. Bulufa de nada, até cagar ela caga na cama. Tome. O povo vai acreditar. É, é desacreditar mesmo. Eu estou aí também nas corridas, aí, porque... Está enganando, né? Eu... Não, estou nas minhas corridas, porque eu sou pré-candidata à vereadora aqui na cidade. É, a Adriana, eu vou, sou dela mesmo. De Itajú do Colônia. E hoje eu fiquei muito feliz, porque um grupo de pessoas falou, Adriana, a vereadora mais bem votada que vai ser aqui na cidade é você. É, você já vai sair aí com seus 4 mil votos de frente de qualquer pessoa. Falei, poxa, se eu sair com isso, aí eu sei que eu vou ganhar mesmo. Não, já está eleita. Falou assim, já está eleita. Minha mãe mesmo vota de mim. É, quem sabe. Vota ou não? É, vou pensar. É que eu não mais sei esse, diabo. Quem é esse? Quem é esse? Não lembro. E a senhora já rasgou o livro todo, não foi? Não, eu estou para ver a vida, eu já recebi assim. Foi? Foi. Já rasgou o livro de Sérgio Reis todo. Tempo de antigo. Aí, pessoal, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Aí eu ia passando ali, como as pessoas sabem que eu sou candidata a vereadora. Aí vieram, Adriana, eu queria que você arranjasse aí um dinheiro, porque a gente vai votar em você. Eu falei, ó, dinheiro eu não tenho para dar, não. Agora, umas bassouras boas para vocês barrem a casa de vocês. Fica, fica doida. Não traga ninguém igual a ela aqui para ganhar. Eu falei, umas bassouras boas para vocês barrem a casa de vocês. Nossa Senhora. Eu tenho. Aí ela falou, ah, não, a gente quer dinheiro. Bassoura a gente não quer, não, porque lá em casa tem muita bassoura. A gente vai comprar um bocado de bassoura e deixar aqui, viu? Para quando as meninas, o povo, vim pedir dinheiro, a gente oferece bassoura. É bassoura não, não é bassoura. É com Vê, é com Vê, é com Vê, é com Vê, fala aí como é. Bassoura. Não é bassoura não, é com Vê. Vê a se vá, se eu sou, será, bassoura. Não acendi nada. Ô, meu Jesus Cristo, tem piedade. Ô, Deus. Então, pessoal, eu não vou dar dinheiro a ninguém, eu não vou dar cimento, eu não vou dar telha, eu não vou dar ninguém, porque eu não vou comprar o voto das pessoas, né? Eu vou comprar anzol, muito anzol, para dar para o povo ir pescar, para comer seu peixe. Eu já estou fazendo alguma coisa. Até eu estou nessa fase. Eu vou dar bassoura para eles barrem a casa deles, isso eu dou, que é bom, né? Uma bassourinha, né? E é assim, eu estou aqui nas minhas campanhas, graças a Deus, já estou eleita, nem teve eleição. Ô, urubu, desce aqui, urubu. Por que foi que a senhora está rindo? Daqui é urubu, né? Pô, meu Deus. A situação está pegada, viu, gente? Pegada mesmo. Olha, não tem café não para coar? A senhora comeu agora há pouco, já quer café. Não, não é agora há pouco, não. Eu vou ser dizer, eu mesmo vou fazer meu café. A senhora quer ir fazer? A senhora nunca mais foi lá na cozinha? Bora lá para a senhora fazer um cafezinho? Não, vai você. Hã? Se eu quiser fazer meu café, eu faço sozinha. Ó, seu tritonto, ó. Tritonto está falando o seguinte. Adriana, essa veinha é muito preguiçosa. Vai você fazer o seu café. Está vendo? É por isso que eu acho ruim quando a senhora fala que não vai fazer nada, que o povo da internet mete o pau na senhora. E eu, pera, eu... Eles falam mal na senhora. Não devo nada, Cecília da puta. Eu não devo nada, Cecília da puta. Pronto, já disse e vou dizer. Não devo nada. Ó, seu Calangulino, ó. Seu Calangulino está falando o seguinte. Duas mulheres preguiçosas, essa hora, sentadas no sofá contando bestagem. Então, hein? Seu Calangulino falou com a senhora também. Não, mas não interessa. Não interessa. E você bota tanta coisa, tanta coisa aí que ele fez. Fez com a senhora, não foi comigo não? Com você também. Poxa, mas chamou a senhora aí de veinha preguiçosa. Falou para as duas. Hã? Falou para as duas preguiçosas. Pois é, seu Calangulino. Eu sou preguiçosa, mas eu vivo às minhas custas. Eu trabalho para me sustentar. E sustentar a minha mãe que não faz nada. A preguiçosa aqui em casa só tem uma. Alguma coisa. Se ele fosse bom, a senhora não tinha rasgado ele todinho. Não foi o que? Você vai doida? E quem rasgou? Não sei lá quem diabo foi. Eu acho que vou pegar um livro desse para rasgar. Se for essa vista. Pessoal, hoje eu vou fazer aquele livro assim, aquele vídeo curtinho. Porque eu estou indo trabalhar agora, né? Eu saí do Calangulino, vim aqui em casa buscar um limpo alumínio. Quem conhece aquele produto de mulher preguiçosa que antigamente não tinha esse negócio de limpo alumínio não, viu? Antigamente era na raça mesmo. Na mão para os alumínio ficarem assim, brilhando. Hoje não. Jogou um pouquinho de limpo alumínio, passou o bombril ali ou o pano, já está tudo brilhando, já está tudo bonito. Aí eu falei, deixa lá em casa que eu preciso brilhar os alumínios lá dos meus cachorrinhos, né? Lavar tudo do meu jeito mesmo, brilhando, brilhando. E é isso. Aí eu vou fazer um videozinho curto que eu tenho que dar uma limpada ainda na sala. Dar uma limpada na sala e ir correndo para o canil lavar as minhas vasilhas, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós e interceda aí pela saúde de cada um de vocês. E minha mãe vai mandar um beijo aqui para todo mundo. Me abre beijo. Quem recebia beijo, meu Deus já levou. É um homem que eu amava. Porra de beijo. Meu Deus. Para a lama, passa a boca na lama. Beija. Todo mundo ali na internet está pedindo um beijo para a senhora. Manda um beijo assim, ó. Manda aí. Mande você. Quer puxar sapo? Pessoal, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Um beijo meu e um beijo da minha mãe, viu? Eu não mando beijo para ninguém ser meus filhos e meus irmãos. Fica com Deus. Que Deus abençoe o final de tarde de cada um de vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.